Deixa o like, pessoal, pra fazer mais brinquedinho pra vocês, muito legal Se inscrevam no canal, natureza humana, o meu, o seu, o nosso no canal, uhuuu Seja bem-vindo a mais um vídeo no Coisas de Criança E hoje, pessoal, o tema é um atirador de tampinhas, nós vamos fazer um brinquedo pra vocês Eu espero que vocês gostem do vídeo, já vão deixando o like, se inscrevam no canal, tá, pessoal? Então, pessoal, nós vamos precisar de elástico, uma ripa de madeira, nós vamos precisar também de pregos e martelo Por isso que eu peço pra vocês pedirem ajuda para um adulto ou para os seus pais Porque nós vamos precisar pregar Então, pessoal, é muito simples, são materiais que vocês têm em casa, então eu espero que vocês gostem Agora nós vamos mostrar quais são os materiais, vamos lá Então, esses são os materiais que nós vamos precisar, tá? Então, pra começar explicando pra vocês, nós vamos precisar de uma ripa de mais ou menos uns 40 centímetros Esse aqui a gente mediu só pra ter uma ideia, uns 40 centímetros, mas é da preferência de vocês Se vocês quiserem mais um maiorzinho, daí é vocês que escolhem Então, vocês vão precisar também de martelo, tá bom? E pregos pequenos, vocês precisam pregar o elástico O elástico que vai empurrar a munição Esse vai ser, a gente vai precisar de um elástico E também, peçam pra mãe de vocês, não roubem o grampo da mãe de vocês Tipo, eu já peguei, né? Mas ela já tá sabendo Então, vocês vão precisar de um grampo de roupa Pra prender o elástico E também, vocês vão precisar de tampinhas Que vai ser a munição Pra vocês brincarem com a arminha Se vocês não viram o meu vídeo das tampinhas Você vai lá no canal Autodeus Humana e procure Foi muito legal esse vídeo Vocês podem brincar de várias formas Podem fazer carrinhos Essa arminha que nós vamos fazer agora Podem brincar de tudo que tipo Além de ser reciclável Então, agora nós vamos fazer, pessoal Pra começarmos a nossa arminha de brinquedo Nós vamos começar pegando a ripa Que vai ser a nossa base da arminha Vocês vão pegar o elástico e vamos pregar aqui, ó pessoal Vamos pregar aqui Dos dois lados Daí com o prego Mas se vocês quiserem pra ficar mais firme Vocês podem dobrar um tanto assim, tá? Vocês dobram aqui dos dois lados Aí vocês colocam aqui Pregam aqui com o martelo O meu pai vai pregar aqui Então eu peço pra ajuda Ajuda para alguém Descansável Se não vocês podem se machucar E aí vocês fazem dos dois lados Dobrando assim Pra ficar mais firme Aí vocês Basicamente fazem dos dois lados aqui Pregam aqui E tá pronto O elástico Vamos atirar as tampinhas Tá, pessoal? Então nós vamos pregar aqui E a gente já volta Já pregamos aqui Como vocês podem ver, ó Meu pai dobrou aqui E pregou Dos dois lados Aí, ó Já ficou firme Aí como que nós vamos Prender esse aqui? Nós vamos Pegar o grampo E colocar Nessa ponta Aqui, ó Se vocês quiserem Vocês podem colocar Fita durex aqui Que ele fica bem firme É sucesso, tá? Mas Meu pai vai fazer aqui De um outro jeito Pra mim Ele vai Desmontar toda essa parte aqui E vai pregar aqui embaixo Aqui Com prego Pra ele ficar mais firme Mas daí é a preferência De vocês Vocês podem passar fita Que é mais fácil Então Basicamente O grampo serve Pra vocês prenderem aqui Né? E fechar Escapou aqui, tá? Mas É só colocar a tampinha Aqui que ele atira Então Agora Nós vamos pregar aqui E daí a gente vai Mostrar pra vocês Como é que ficou Aqui já terminou A nossa arminha Já está pronta Aqui, pessoal O meu pai Ele Ele desmontou Toda essa parte Tirou essa parte De aço Aqui, né? Que tem E nós pregamos Na parte Debaixo Com o prego Aí depois Nós colocamos Esse Esse aço Esse aço E daí nós colocamos Montamos de volta Como era o grampo E daí Ele deu bastante pressão Mas pra garantir Pra ele ficar Mais firme Pra o elástico Não escapar Nós colocamos Aqui Fita Bastante fita Pode colocar Bastante fita Tá? Aí já ficou pronto Tá? Ele ficou assim Ficou bem firme Tá? Aí Como é que vocês fazem? Depois Vocês Pegam O elástico E coloca Por dentro O grampo Assim Pra ele Prender Assim Tá, pessoal? Aqui Vocês pegam A punição De vocês Que no caso É a tampinha E Coloca Aqui, ó Costa aqui No grampo Certo? Isso aqui Tá com Bastanta pressão Pois a gente É É Prendeu bastante O nosso gatilho Que é o O grampo E ele ficou Com bastante pressão Então, pessoal Eu peço Para vocês Atirarem A tampinha Em coisas Que não Reagem Que não São vivas Atire Em coisas Que não São vivas Tá? É Arede Ou Não É Nem são vivas Porque pode machucar Porque esse Ficou com bastante Pressão Pode machucar Tá? Aí vocês O que? Vocês viram Aonde vocês Querem Tá? Aí é só Pra tirar Vocês Aperto Aqui E levanta Viu, gente? Agora eu vou Prender de novo Pra mostrar pra vocês Viu como ficou Com bastante pressão Foi lá no outro quarto Então a gente Prenda de novo Assim Pega outro tampinha Encosta aqui E atira Agora vocês estão muito Muito bem armados Isso aí É a nossa Arminha De brinquedo Muito simples Né pessoal Então eu espero Que vocês Tenham gostado Desse vídeo E antes de começar Nós vamos Precisar De Esqueci Deixa o like Pessoal Pra fazer mais Brinquedinho Pra vocês Muito legal Se inscrevam No canal Natureza Humana O meu O seu O nosso O nosso canal Uh Tchau 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 Tchau